Como vai? Lá da mesma noço, aqui de Curitiba. Este é mais um vídeo da série Fuga da Matrix. Vídeos em que nós damos sugestões, alternativas, rotas de fuga para você escapar dos abusos de poder das big techs. Dos abusos de poder das grandes empresas de tecnologia que hoje têm um grande poder acumulado nas mãos, estão abusando desse poder e invadindo algumas áreas bastante sensíveis da vida do indivíduo, como a liberdade de expressão, a privacidade e a segurança dos dados. Nestes vídeos, nós damos ideias para você escapar destes abusos. E o tema de hoje vai ser um convite para você vir para a internet RedPill. Vou explicar o que é a internet RedPill, comentando principalmente alguns mitos que envolvem este lado da internet. Fica comigo. Esta alegoria da RedPill nos foi apresentada no filme Matrix. Matrix, lá tem uma situação em que o personagem principal, o personagem Neo, é colocado diante de uma escolha crucial. Ele deve escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul. Se ele tomar a pílula azul, a vida dele vai continuar sendo do mesmo jeito que sempre foi, uma vida relativamente cômoda, tranquila, com bastante entretenimento. Mas, na verdade, ele vai ficar imerso em um mundo de ilusões. Por outro lado, se ele tomar a pílula vermelha, aí sim ele conhecerá a verdade. Então, esta alegoria da pílula vermelha, ela nos remete à ideia de que é preciso sair daquela chamada zona de conforto, abandonar certas comodidades para a gente encarar a realidade que é dura, que é difícil e que precisa ser buscada por uma questão de necessidade, por uma questão de sobrevivência. Internet RedPill, então, seria aquele lado da internet onde existem preocupações com valores fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a privacidade dos seus dados, a segurança dos seus dados. Algumas áreas da internet têm esse compromisso, mas aquela internet mais conhecida, aquelas plataformas principais, não são pílula vermelha, elas são pílula azul. Elas nos oferecem comodidade, nos oferecem conforto, entretenimento fácil e prendem nossa atenção, roubam nossa liberdade, fuçam em nossa privacidade e colocam em risco a nossa segurança de dados. Então, ir para a internet RedPill é uma excelente ideia, mas existem alguns mitos, algumas coisas, visões deturpadas, que precisamos desmontar para que você tenha mais confiança neste lado RedPill da internet. E é o que eu vou fazer neste vídeo. Mito número 1. A internet RedPill é o reduto da extrema direita, dos milicianos, dos traficantes, dos pedófilos, dos terroristas. Olha, parece que tudo de ruim está concentrado na internet RedPill. Talvez você já tenha visto essa descrição da internet RedPill aí na grande imprensa tradicional, na mídia progressista. Sim, eles têm essa preocupação de descrever o lado RedPill da internet como um antro de perdição, como um lugar perigoso, como um lugar onde só tem as piores pessoas, a escória da humanidade está agrupada ali. Bom, olha, eu tenho contas em várias plataformas que eu considero RedPill e nunca vi nada destas aberrações durante a minha navegação. Por uma razão muito simples, eu não procuro essas coisas. A gente sabe que na internet o que você pesquisa tem poder invocatório. Se você invocar o mal, o mal virá até você. E digo mais, o mal virá nas demais plataformas, nas plataformas azuis também. Se você for lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, você vai encontrar muito lixo cultural. Muito coisa bastante perigosa para a sua saúde mental. No entanto, estas redes Pílula Azul nunca são rotuladas como perigosas, como coisas que devem ser evitadas. Só para citar um exemplo, como vocês acham que o Estado Islâmico recrutou milhares de jovens na Europa para irem combater lá no deserto pela causa do califado? Usando as redes BluePill, as redes Pílula Azul, usando o Facebook, usando o Twitter, usando o YouTube. E a maioria destes jovens que foram seduzidos pelo Estado Islâmico, na atualidade, estão debaixo da terra. Então vocês vejam que os riscos existem em todas as plataformas, nas azuis e nas vermelhas. E não é porque uma grande mídia tradicional rotula o lado Red Pill da internet como perigoso que você vai cair nessa conversinha. Afinal de contas, quando alguém vem com esse tipo de conversa, de amedrontar a população de uma forma tão ostensiva e de uma forma tão grotesca, é porque tem algo errado ali, não é mesmo? Mito número dois. A internet Red Pill é um lugar onde não tem ninguém. É um deserto digital. Olha, talvez no passado recente isso fosse uma verdade. Mas as coisas estão mudando. A internet é muito dinâmica e está havendo uma migração, uma passagem de usuários de um lugar para outro e isso ocorre o tempo todo. Vou até citar uma manchete que foi noticiada na grande mídia há pouco tempo atrás, pouco antes da gravação deste vídeo. Lá na manchete diziam que o presidente Jair Bolsonaro alcançou um milhão de inscritos no seu grupo de Telegram. Ou seja, este grupo de Telegram já está bastante povoado. Ou seja, já tem bastante gente mudando de plataforma. Provavelmente usuários que antes frequentavam o WhatsApp agora estão lá no Telegram. E a mesma manchete dizia que o presidente Lula também estava presente na plataforma do Telegram com 35 mil usuários. Vocês vejam aqui uma simples manchete. Ela nos dá bastante dicas sobre o que está acontecendo. Se você acha que o presidente Jair Bolsonaro é de extrema direita, então acha que você deve ter tomado muita pílula azul por aí. E se você acha que a esquerda também não vai frequentar o lado redipio, você está enganado. O ex-presidente Lula, que é de esquerda e não é bobo, ele também está lá no Telegram, porque ele sabe que o público vai se distribuir, vai haver uma segmentação das redes sociais e as pessoas vão frequentar mais de uma rede ao mesmo tempo, da mesma forma que elas trocam de canal de televisão quando estão com o controle remoto na mão. A internet redipio já está bem povoada. Mito número 3. A internet redipio não tem qualidade. Nós estamos acostumados com as grandes plataformas predominantes, com o YouTube, com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, que nos oferecem uma excelente qualidade, uma excelente estrutura de internet. Já tem anos e anos de desenvolvimento, com milhões de dólares investidos ali. Então, eles têm muita qualidade. Eles não oferecem entretenimento fácil. Eles prendem nossa atenção, eles conquistam a nossa confiança através da qualidade. Agora, engana-se quem pensa que apenas estas grandes plataformas é que têm o domínio da qualidade. As demais, as redes redipio, também já estão em patamares de qualidade totalmente compatíveis e você não vai sentir nenhum tranco, nenhuma diferença, se você for para o outro lado, para o lado redipio da internet. Mito número 4. Agora vamos falar sobre o mito da agora grega. Aquele mito da praça pública das cidades-estado gregas, lá da antiguidade, que era naquele local onde os cidadãos se reuniam para falar livremente sobre política, sobre as questões sociais, sobre tudo que fosse relevante para a sociedade de forma democrática e de forma pacífica. Então, existem pessoas que imaginam uma rede social como uma ágora grega, como aquela praça pública dos cidadãos gregos. É um espaço livre, um espaço sem intervenção, plenamente democrático. Olha, é preciso ter em perspectiva que as plataformas de rede social, elas são empresas privadas. Elas têm um dono, elas têm uma linha e não são exatamente compatíveis com esse conceito de ágora grega. Então, é uma ilusão pensar que com apenas uma rede social mundial, onde todo mundo se reúne, a gente teria aquele ambiente ideal e democrático. A ágora grega verdadeira é a estrutura da internet. A internet, sim, é indomável, é democrática e é incontrolável, não pode ser submetida aos interesses de um grupo específico. Lembrando da história da internet, ela foi desenvolvida por militares americanos nos tempos da Guerra Fria. Então, ela foi concebida para ser uma rede totalmente descentralizada e imparável, uma rede incontrolável, que sobreviveria, inclusive, até a ataques nucleares, até a bombas atômicas. A internet, como um todo, sim, é uma ágora grega. Agora, não é uma plataforma específica que pertence a uma empresa, que é controlada por uma pessoa, que vai ser este ambiente de discussão democrática. Para preservar o aspecto democrático das redes sociais, é preciso que haja mais redes sociais. É preciso seguir aquele conselho da vovó. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mito número cinco. Uma vez redpill, sempre redpill. Não, não é assim que funciona. Se você detectar uma rede que é da sua confiança, que é a redpill, que é comprometida com liberdade, comprometida com privacidade, comprometida com segurança, vá lá e prestigie o trabalho deles. Seja um consumidor que valoriza o que é bom. Agora, isso não quer dizer que esta plataforma, que esta empresa, ela vai ser deste jeito para sempre. As coisas são dinâmicas. E uma rede que hoje é redpill, pode ser que amanhã se degrade, passe a não honrar mais aqueles compromissos com os valores fundamentais. Você já deve ter experimentado uma situação parecida com isso lá na mídia tradicional. Eu mesmo confiava em certos órgãos de mídia por um bom tempo, admirava, até falava bem desses órgãos de mídia, mas eles se transformam. De repente, uma coisa, uma mídia que eu confiava, se degradou, tornou-se uma mídia militante, uma mídia que não defende mais aqueles valores que eu gostaria de ver defendidos, não se alinha mais comigo. Então, a partir deste momento, já não tem mais valor para mim. Eu faço a substituição. Se você me acompanhou até este momento do vídeo, você já deve ter entendido que é importante a gente abandonar aquelas comodidades, aquelas facilidades, aquelas ilusões da internet blue pill, da internet pílula azul, e encarar a realidade de frente. É preciso se defender contra os abusos que estão sendo cometidos, de forma sorrateira, de forma difícil de enxergar. É preciso acordar de um sono profundo para você enxergar esta realidade das plataformas de hoje em dia. É preciso tomar a pílula vermelha. Este foi mais um vídeo da série Fuga da Matrix. Obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. Tomem a pílula vermelha. Tomem a pílula.